Vê se levanta aí, né? Rapaz! Peguei e foi a linha da cruz. Isso é grande demais. Não, você pegou a linha que o cara perdeu aí dentro. Mas você fisgou ele. Rapaziada, vamos começar mais um começo de pescareia maravilhosa. Que Deus abençoe a nossa pescaria. Que dá tudo certo na nossa pescaria. E Deus abençoe todos que estão assistindo aí. Estamos aí mais uma vez no pesqueiro Perriel. Atrás dos tambaques brutos, hein? Hoje você está atrás dos tambaques brutos. A isso que eu estou usando, massinha. Vou mostrar pra vocês ali. A isso. Ó, essa massinha aqui, ó. Massa de pescador de coco. E, massa de pescador de morango aí, ó. Aí mistura as duas, ó. Faz o bolinho. Fica da hora, hein, pessoal. Pra tamba, é fatal. Tá bom que bobo. Vamos atrás dos tamba aí. Não, pega e põe a bola. Vê se está filmando. Tá. Vamos ver isso. Ó, o bicho bruto saindo aí. Ó, o goiano saindo da água. Segura, peão. Rapaz, todo mundo pegando peixe. Isso aqui é bom. Vamos ver se agora ela vem. Tá chegando aqui, já. É grande o bicho, hein. Isso aqui é lindo, ó. Vê se levanta aí, né. Rapaz. Peguei e foi a linha. Isso é grande demais. Não, você pegou a linha que o cara perdeu aí, gente. Mas você fisgou ele. O cara perdeu a linha, você trouxe o peixe e trouxe a linha junto. É com boa e tudo. É com boa e tudo esse aqui. Essa banheira era minha, ó. Estourou. Era sua? Era. Então o peixe é seu, então. É, não. É o peixe. O bicho bem bravo, hein, mano. Ele, ó, ele pegou essa... Do jeito que ele pegou, ele estourou. Deu um bravo. Olha o tamanho do bagulho, mano. É, traz ele aqui na beinada. Estourou o bagulho, mano. Olha o tamanho do bagulho, tio. Tá na linha. Caralho, Zé. Olha o tamanho do bagulho. Olha aqui, mano. Tá porra, mano. Eita misericórdia. Essa é bonita, hein. Era a minha boinha, ó. Era assim, né? Pode ir pá, pai. Olha o que estourou a minha boinha aqui, ó. Beleza, aproveita e já pega ela, né? Então vai perder a boia, né? Então vou levar. Com certeza. Com certeza. Estourou a minha boia e o bicho pegou. Não tem farpa. Pega o bicho no colo aí. Só não deixa ele cair no chão. Aê. Não. Segura ele firme. Segura pra sair. Segura, pio. Pra sair no YouTube, que senão não sai bonito, não. Olha aí, ó. Aí, o bichão. Olha aí, ó. Coisa linda. Olha aí, ó. Abraça o bicho. Dá um beijo nele aí, pô. Eita. É isso aí. Parabéns. Cadê a linha? Mostrou a cara já? Nada. Não tô vendo a... Agora tô vendo. É. 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 O que é isso? Nossa, você também muda! Grande é meu nome! Você faz o que tem a do outro! Diga a fila também! Sim! Olha aí! Olha aí! Vem na foto. Vem na foto. Peraí, peraí, peraí. Vou tirar o anzol, senão vai... Vou tirar o anzol da boca dele. Vou tirar o anzol da boca dele. Pronto. Pouquinho menor que o outro, mas é grande. É grande. Tira o passado. Tira a foto pra mim aqui, ó. Abraça ele, abraça ele. Olha o buchão aí, ó. Tira a foto pra mim. Agora vai na foto. Dá a pausa lá e tira a foto. Rapaziada, a pescaria foi essa daí, ó. Pesqueiro perreão, pesqueiro top, hein. Tambaqui. Foi muito tambaqui hoje que a gente pegou, hein, pessoal. Essa maçã aqui, ó. Maçã aqui, ó. Massa fish. É top, hein. Pra pegar tamba. Tamba... Pega tamba bom, hein. É... Nós tava remessando de fundo. Bateu um atrás do outro, hein. Isso aí, pessoal. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Obrigado pela sua presença aí. Obrigado pelo tudo aí. Tamo junto, rapaziada. Compartilha. Deixa o like lá. Tamo junto, rapaziada. Tchau. Tchau.